O número de trabalhadores do setor privado com carteira assinada aumentou na última década. Os dados do IBGE mostram que em 2003, 7 milhões e 300 mil brasileiros trabalhavam em empresas privadas e quase 72% tinham carteira assinada. Em 2012, o setor privado empregava 11 milhões e 300 mil pessoas e cerca de 82% das vagas eram formais. No período, o rendimento médio da população com carteira assinada no setor privado passou de R$ 1.433 para R$ 1.633. Outras informações em www.mte.gov.br. Outras informações em www.mte.gov.br